DEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDED Tais demais. Tais demais. Alô, João Moçada, o canal do Jorce Bravo. Aproveitando o encejo que a gente tem aqui no Cv. Jorce Sinto Praça. Caí em Lagador, em 1997, um CD muito bom, onde tem vários compositores, bandas, artistas de diversos gêneros. Jorge Bejó foi homenageado aí, por todos eles, e cada um trouxe uma faixa. Eu e o Bejó pensavam que ele ia escolher Taj Mahal, Fio Maravilha, Paz Tropical, e teve uma grande surpresa, né? Cada um escolheu uma faixa diferente de músicas que não tocava há muito tempo, hein? Tá aí o Nação Zubi também, o Chico Saís não tava porque já tinha falecido, mas ia participar. O Escova e a Máfia, nunca mais tinha se ouvido falar desse grupo, também tá aí com o Bejó, e foi uma maravilha. E aqui a gente vai pra segunda faixa, Skank, com o Samuel Rosa, escolheu aqui Cuidado com o Voodog, que originalmente é de 1975, do LP Solta o Pavão. Então, aqui ela tá totalmente diferente, né? Trouxe ela em ritmo de Rock, e a gente vai aqui cifrar também aí nessa versão do Skank. Ficou assim. Bem bravo logo no início, tem logo a introdução, que ele dá uma rasgada aqui na guitarra com efeito. Faz Fá com sétima, Mi com sétima. Depois, Si Bamel com sétima, Lá com sétima. Fazendo assim. Aí, segura. Voodog! Cuidado com o Voodog! Voodog! Cuidado com o Voodog! Segura. Cuidado com o Voodog! Olha o Voodog aí! Cuidado com o Voodog! Olha o Voodog aí! Se você prometeu, e até jurou, e não cumpriu, não cumpriu, você errou, você errou. E o cachim... E aí vai toda a música. Ficou muito legal também, hein? Beijó! Entra em tudo quanto é improviso. Improvisação é com ele mesmo, hein? Ficou uma maravilha! Se você quiser adquirir o PDF de músicas para tocar em levador, entra aí nesse card, né? Está explicando melhor. E por uma taxa simbólica, a gente vai enviar dois CDs ou LPs. Você escolhe. Inclusive, o PDF dos compactos já tem 50 faixas. Incrivelmente bem, Jó, só nessas músicas que foram para compactos, para divulgação, já tem 50 faixas, que poucas delas entraram em LPs ou CDs, né? Então vale a pena adquirir esse PDF também, que está legal demais. Isso aí dá para fazer uns 3, 4, 5 LPs. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos vocês que estão inscritos aqui. E salve, simbadia! Muito obrigado e até a próxima! Eu também sou da sua companhia! Cuidado! Cuidado com o gudog! Cuidado com o gudog! Se você prometeu e até jurou E não cumpriu, não cumpriu Você errou, você errou E o castigo que você mereceu Foi uma mordida bem grande nos fudinhos seus E o castigo que você mereceu Foi uma mordida bem grande Cuidado com o bunda Olha o bunda, olha aí Cuidado com o bunda Olha o bunda, olha aí Bem feito Não vai poder ir ao Maracanã Pois não vai poder sentar naquela que Bancada dura, áspera e quente Só vai poder ficar em pé só se for na geral Mas como você, orgulhoso Vai pegar mal E ainda mais se o seu time perder Como é que fica Cuidado com o bunda Olha o bunda, olha aí Cuidado com o bunda Olha o bunda, olha aí E ainda mais se o seu time perder Como é que fica Como é que vai ficar E ainda mais se o seu time perder Como é que fica Como é que vai ficar É, bunda Cuidado com o bunda Cuidado com o bunda Cuidado com o justiceiro Cuidado com o multivo moveset Vamo lá de ouro Chegou para esse canto caralho Cuidado com o bunda Cuidado com o bondade Olha o bondade aí Cuidado com o bondade Olha o bondade aí Em cima Cuidado com o bondade